Caraca, mano. Calma, calma. Calma, calma, velho. O que aconteceu? Tá bem, mano? Que louco, velho. Cris? Cris? Onde eu tô, gente? Ida, calma, velho. Calma, mano. Você é louco, cara? Tem, mano. Calma, relaxa. Quinheta, mano. O cara tenta matar esse paleta de bola, mano. Calma, calma. A gente foi em cima. Eu não sei o que tá acontecendo, não, velho. Cris? Olha o meu pescoço, mano. Tá todo vermelho, mano. Tá vermelho, mano. Muito vermelho. Cris? Cris, fala alguma coisa, mano. Tá tranquilo, velho. Tá tranquilo, velho. Eu tô, né, mano? Eu acho que eu consegui tirar aqui de cima. Onde é que eu tô, gente? Você não lembra de nada que aconteceu? Você lembra de alguma coisa, mano? Você tenta matar, não, tá? Só que faltava. É, só não tenta matar. Mas você não lembra de nada? Eu não lembro de nada. Cadê seu celular? Eu não sei onde tá no celular. Tá no seu bolso, acho. Tá dando pra ver aqui. Mano, que merda foi essa, velho. Por que que você tacou, mano, o Ítalo? Por que que você tacou o Ítalo, mano? Não sei. Não filma aqui, não, mano. Do nada ele foi pra cima do Ítalo e enforcou ele, mano. Ele tá com a mordida agora. Igual que eu tomei no braço. Não lembro qual foi. Tá igualzinho. Ferrou. Cristiano, ele não tá fazendo bem trazer ele aqui. Não, mano. Olha o jeito que ele tá, mano. Tá muito tenso isso, mano. Olha o jeito que ele tá. Caraca, o vídeo tá gigante, gigante. Porque eu não cortei. Eu vou cortar na edição na hora que ele me atacou. Cris, você tá assistindo alguma coisa? Você tá de bordo? Agora? Tá aí, ele tá assistindo dor aqui, ó. Legal, mano. Mano, vambora. O que que aconteceu? Eu não sei, mano. Acho que ele ficou igual você aquela hora, mano. Deve ter sido, mano. Só pode. Você só lembra que eu tava em cima de você, cara. Você tentou enforcar, velho. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da casa. Não reparem o meu pescoço, mano. Tá tudo bem meio, provavelmente. Tá feio, mano. Tá feio. Quase um enforcado aqui, mano. Quase não, né? Foi. Eu fui. Consegui tirar ele, mano. Tá muito sinistro. É melhor a gente ir embora daqui, mano. Isso aqui é uma merda, velho. Ô, Cris. Cadê a gente, mano? Fica aqui, mano. Senão vai ser mó troco depois pra encontrar você de novo. Minha garganta tá doida. Vai levar. Também. Tá pesado. Tá pesado, velho. Tá pesado, velho. Tá me sentindo, velho. Então. Mano. Tá feio. Tá moral. O que que é isso que aconteceu aqui hoje? O ruim, mano. É que se a gente tiver saindo e a Amanda estiver por aqui, velho. Pode estar esperando a gente lá na saída. Não se bota o Thiago. Cadê a minha bolsa? Cadê a minha bolsa? Tá comigo? Susto, velho. Mano, faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá acontecendo tudo. Olha o câmeras que aconteceu. Tá acontecendo tudo. Vamos lá em cima lá perto da caixa, velho. Porque eu vi alguma coisa lá naquela hora. Eu juro pra vocês. Na hora que a gente tava descendo, um graveto tipo mexeu atrás de mim, mano. E parece que alguém correu pra lá. Vamos lá? É. Galera, só lembrando. Eu não queria ainda. O cara achou, todo mundo tá na inscrição. Todo mundo tá gravando. A gente conseguiu recuperar o arquivo do celular do Cris. Eu postei lá no canal dele. Então todo mundo corre lá no canal dele e vê a gravação no dia que ele foi pego. A primeira vez que eu consegui recuperar o arquivo dele. A gente tinha corrompido, mas eu consegui recuperar esse arquivo dele. Só lembrando que a série sai todo dia. No canal de todo mundo aí da gangue. E eu nem apresentei, ó. Só tá com o Léo. Muita coisa aconteceu, mano. A gente já não tá conseguindo falar nada. Só botas. Tá muito sinistro isso aqui, mano. Tá acontecendo um monte de merda, velho. Mano, o que aconteceu, velho? Com o Cris? Eu só sei que eu apareci ali. O que aconteceu aí? Ele já tá com o Léo. Pô, Cris, qual é a sensação, mano? Você é tipo de esmaia, você não lembra? Sensação de apagão. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Você faz isso, todo mundo faz comigo pra eu sentir, né? Pô, não chama não, velho. Agora vocês acham que a espírito vai pegar ela, né? Mano, você sabe como que ela é. Vamos lá pro lá em cima. Vamos lá. Mano. O Matheus caiu aqui feio. Foi, mano. Isso é louco. Vamos logo. Calma, mano. Mano, tá todo mundo aqui. Ó o escorregão aqui, ó. Ficou a marca. Nossa. O que foi? Não tem, mano. Tá falhando? Hum. Mano, eu tô muito certo. É, eu também acho, velho. A gente tá aqui por causa dos inscritos mesmo, porque se não fosse eu não estaria, mano. Eu quero desvendar tudo o que acontece aqui, mano. Então vamos bater uma meta. Se esse vídeo aqui pegar 5 mil likes, 5 mil. Não compartilha. 48 horas em 2 dias. Na semana que vem eu trago a barraca verde da chácara que a gente dormia, pra gente dormir aqui. Pesado. Então vamos deixar meu lado. Eu preciso de alguém ir na frente um pouco no meu céu. Galera, tá muito tenso isso, mano. Ô Cris, tá mais de boa, mano? Tem uma cana que parou de pegar. Parou? Vai. Mano, aqui não tem nada, velho. Sobe mais rápido. A gente tem que ver, mano. Se encontra alguma coisa. Mano, eu nem sei se eu tô pegando direito, velho. Mano. Você ouviu, mano? Tem um grito de menina, mano. Eu também. Você ouviu? Mano. Vambora, velho. Que que é isso, mano? Mano, tá vindo tipo assim. Que bicho é esse, mano? Não tenho a mínima ideia, mano. Não é passarinho, né? Passarinho não faz isso, mano. E não faz, tipo, revestidamente dando volta. É, parece que tá dando volta na gente, né? É, parece que tá tipo... Mano. Vambora, Ito. Não aguento mais não, mano. É um minuto em cima, gente. A gente nunca dá atenção pra cima. É o pior, é o bom a gente não olhar pra cima. É, não é muito legal olhar pra cima. Ó. Vem aqui. Não dá pra ver nada aqui em cima. Tá muito breu, velho. Tá muito breu. Não tem mais gente também lá atrás. Calma, mano. É essa aqui? Calma, mano. Acho que é, mas pode ficar. Tem outra aí? Tem uma pequenininha. É o meu, assim, tá muito bom. Tem um banheiro abandonado ali em cima. Vamos lá, a gente não pode dar nada. Mano, vai dar muito, mano. Vai dar muito. Eu queria muito ir embora, velho. Eu queria também muito ir embora. Não aconteceu, mano. Porém, a gente vai ficar aqui os braços cruzados? A gente quase pegou ela, mano. Só não conseguiu por quê? Porque acabou a pira. Você viu? Isso aí é coincidência, mano. Não acontece do nada. Mano, a gente encontrou vários... Coincidência não, né? Não é coincidência. A gente encontrou vários tumultos aqui, mano. As lanternas pararam de funcionar na hora. O Léo correu lá pra baixo. Ele fica possuído. E ela sumir nessa hora. Mano, vai dar ruim. Ainda bem que Cristiano não foi... Eu acho que ele só não foi enforcado porque a gente pegou a corda, mano. Será que ele ia se enforcar? Talvez. A gente já encontrou o Cristiano enforcado já. Pô, andai com a gente aqui, velho. Fica longe não, mano. É da trabalho de procurar você, velho. Não vai muito longe não, hein. Mano, galera. O Italo tá loucão, velho. Tá, meu. Mano, será que ele não tá ficando louco, não, mano? Mano, lembra que ele tinha falado? Tipo, invocando ela. Tipo, você... Todo mundo e tipo, e eu não. Olha lá, mano. Ele tá indo lá tipo... Italo! Oi, Italo. Vai com calma. Mano, você já tinha invocado ela. Cuidado, velho. Eu que ele ia muito embora, mano. Mano, eu acho que vai dar merda. É, fica zoando, né, mano. Que que foi? Aí, ó. Mano, eu acho melhor não esvazar, mano. Tem que se vazar. Como assim? A gente já tá muito longe, mano. Você ainda falou, não fica brincando com essas coisas. Aí ele fica zoando, aí provoca, mano. Por que eu tô tão batendo de vocês? Porque você só tá indo em linha reta. Caralho, aquela luz lá na frente. Olha, o bato tá muito alto aqui. É o tamanho desse macho, velho. Tá, eu falei que tava alto o mato. Mano, ô, vai você de vez na frente não, mano. Perigoso ter cobra, né, mano? Pra caralho. Caralho, que merda essa aqui, velho. É, o tal banheiro. O bagulho parece Slender, né, mano? Parece, mano. O que você tá me falando? 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 Você tá me tirando, né, amigo? Você acabou de falar que não sabe como que chegou aqui? Mano, tá de caout. Vamos embora, gente. Vamos embora. O Ítalo tá estranhão, mano. Tá muito estranho, mano. Não. Olha lá. Tá na brisa total, velho. Ítalo. Mano. Vamos embora, gente. Vamos embora. Ítalo. O que que foi? Você ficou tipo meia hora parado aí, velho. Estranho é você. Ítalo. Mano, vocês ouviram o que eu falei ali embaixo? Vambora, gente. Ítalo. Ítalo. Tá muito bizarro, velho. Sim, mano. Ele largou a lanterna. Ítalo. Ítalo. Mano, vai tá ruim, velho. Vai dar ruim. Vamos voltar, velho. Vamos voltar, vamos voltar. Ítalo. Ítalo. Tá muito estranho, velho. Sai. Sai. Como assim? Sai? Tá maluco? Vamos embora, mano. Vambora. Já deu, já. É, chega, chega. Todo mundo quer ir embora, mano. Na moral. Vamos vazar, vamos vazar, mano. Ítalo. Vamos vazar, mano. Ítalo. Vamos embora, vamos embora, vai. E olha lá, velho. Eu tô quase deixando ele ir. Ítalo.